E aqui na Feimaf 2013 nós também apresentamos esse equipamento que é 100% elétrico. É isso que nós vamos falar agora, certo Rafael? Isso! Fala um pouco mais, é uma empilhadeira? É uma empilhadeira já 100% elétrica, por quê? Ela trabalha com duas baterias e você já tem a tração da máquina e a elevação, então você já não tem mais esforço algum. Exatamente, qualquer um pode fazer o manuseio desse equipamento sem nenhum esforço. Exatamente, é um equipamento para 1.200 kg, esse equipamento especial é para 3,5 metros de altura. Ah, bacana a gente dizer. Agora, qual o diferencial desse timão aqui? Sim, agora nós já estamos falando de uma máquina 100%, onde o timão dela já se torna um timão especial, por quê? Tá. Nós já temos medidor de bateria. Olha que interessante. Tá? O operador, ele consegue ter uma noção do tempo de trabalho que ainda resta para ele estar trabalhando ali. Antes de carregar a sua máquina. Nós temos dois botões, tanto para canhoto quanto para desço, quando você faz a movimentação do equipamento, somente com a ponta do dedo. E é muito simples, é isso que é interessante. Com a ponta do dedo você já consegue manusear essa empilhadeira. E a elevação? Sim, a elevação ela é feita pela alavanca, tá? Sem muito esforço, você vê que com dois dedos eu consigo estar elevando a cara, com total segurança. O uso dela, onde a gente pode utilizar? Quem pode utilizar essa empilhadeira? Claro. Esse equipamento é utilizado em pequenas, médias e grandes indústrias, tá? Olha só que legal. E mochagrifados, carregamentos em caminhões, tá? Armazenamentos em geral, tá? Muito bacana. Prático, barato, tá? E muito funcional. Muito funcional. Isso que é muito importante. Na hora de você escolher uma empilhadeira, você escolher, optar por esse produto, você tem a certeza que está levando muita qualidade e muita funcionalidade. Na qualidade, funcionalidade e segurança. Isso é importantíssimo para a sua empresa. Tanto no manuseio do equipamento, como na segurança de um pós, numa manutenção, adquirindo peças, onde você encontra em todo o território nacional. Você não fica com a máquina parada. Exatamente. Você sempre vai ter uma máquina funcionando, adquirindo peças nas revendas autorizadas da Paletran. Peças originais. Quer saber mais uma coisa? Se interessou, já pode comprar agora, aí mesmo onde você está. Corre no site, já faz a sua compra. Se você quiser saber um pouco mais sobre outros produtos, continua com a gente, certo? Certo. Tudo isso foi a Paletrans em parceria com a Dutra Máquinas, aqui na FEMAF 2013. Certo. 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 Certo.